Música Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa. visoemdebate.com.br Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está a partir de você, na Rua Erasmobraga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue-se e informe que conheça mais os projetos do Sindicato. Agora, através também do WhatsApp, você pode participar do programa. 0-11-9-5893-5075. Este programa também está disponível pela internet. Nosso portal é www.sindimental.org.br Clicando na página do Sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. E além de, claro, poder acompanhar as matérias que estão preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem. O tema do programa de hoje, sustentabilidade e trabalho. A abordagem se faz necessária para esse tema, para que empregadores, trabalhadores e cipeiros entendam que não adianta uma empresa trabalhar orientada para um processo sustentável se a execução se dá de uma forma insustentável, principalmente nas relações de trabalho, sem o respeito aos direitos dos trabalhadores. Isso porque, para alcançarmos, assim nós entendemos, a sustentabilidade, ela deve estar aliada ao trabalho decente. E para entendermos melhor esse conceito, o Visão Trabalha e Esse Debate recebe hoje o doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, Cláudio Brunoro. Cláudio, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês e contribuindo aqui para poder ajudar. Vamos começar então com o pé direito, Cláudio? Vamos lá. Para que os nossos telespectadores nos assistam, que nos assistam, é saber o seguinte, o que é um trabalho sustentável? Essa pergunta é ótima, mas para a gente falar sobre isso, primeiro é só falar sobre sustentabilidade. Perfeito. Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável tem alguns conceitos. Então, dependendo de onde você está abordando e qual é a linha que você entende, é possível que você fale de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade por abordagens distintas, mas alguns elementos são comuns e isso tem que ser respeitado. Então, primeiro, consideração de valores da ética. É necessário ter isso. Outra questão que é primordial, que a gente costuma falar, são as múltiplas escalas. Em que sentido nós podemos pensar isso? Ou seja, uma questão local, uma questão regional, uma questão global. Ou, para a nossa discussão de hoje, indivíduo, organização, sociedade. Essas escalas precisam estar consideradas. Outra, sustentabilidade pressupõe a abordagem de três dimensões. Econômica, ambiental e social. Sem as três serem colocadas, nós não estamos falando de sustentabilidade. A questão da temporalidade, ou seja, a gente pode entender curto prazo, longo prazo, a questão de gerações presentes e gerações futuras. Tanto é que a definição de desenvolvimento sustentável, a primeira de 1987, é algo mais ou menos assim, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem o comprometimento das necessidades das gerações futuras. Quando a gente fala de necessidades das gerações atuais e futuras, não é só na questão ambiental, é também na questão social. Isso também está envolvido. Então nós estamos falando de escalas, de temporalidade, de dimensões, de valores e ética, tudo isso de maneira integrada e interdependente. Então quando se pensa em algo de sustentabilidade, em geral a gente fala de processos sustentáveis, que foi como você trouxe. Então nós estamos falando em geral de meio ambiente. Então nós estamos falando, poxa, como ter o uso racional do material? Como ter a economia de energia? Como ter a melhor aproveitamento de água? Como ter reciclagem, redução, reutilização e reciclagem de materiais? Tudo isso é importante, mas nada disso nasce do nada. Não cai do céu. A sustentabilidade, do ponto de vista ambiental, é necessário algo a ser feito para acontecer. Ou seja, trabalho. Então a gente pode entender que existe, de um lado, o trabalho necessário para a sustentabilidade. O que significa isso? Ou seja, a incorporação de todos esses conhecimentos na execução, que é o trabalhar. Isso pressupõe gente, isso pressupõe pessoas, isso pressupõe gente se engajando e ibuído de valores, querendo fazer acontecer. Mas na outra linha existe, de que forma acontece o trabalho na qual eu desenvolvo. Então a gente pode entender que é uma linha dupla. Então é o trabalho necessário para a sustentabilidade e como seria a sustentabilidade para que esse trabalho aconteça. E aí a gente vai numa linha de mão dupla tentando fazer uma relação em... Tudo bem, é importante conservar o meio ambiente? Claro, mas que condições são me dadas para que isso aconteça? Senão eu individualizo a obrigação e responsabilizo individualmente cada um de nós. É uma questão coletiva, uma questão do todo, principalmente quando se pensa numa organização. Então quando se pensa o que seria um trabalho sustentável, nós podemos entender nas duas linhas. Aquele que vai permitir que a sustentabilidade aconteça do ponto de vista ambiental e na outra linha, que seja sustentável para quem o executa, para o indivíduo. Todos que estão envolvidos num processo produtivo, ou de bens de consumo ou de serviço, independentemente de qual é o resultado final. É, através dessa sua resposta, muito bem colocado, podemos então afirmar que um trabalho sustentável, o alicerce para ele é ter um trabalho decente. É o pré-requisito, a gente poderia pensar assim. Então, a gente vai pensar em conceitos, éticas e valores, você está falando primeiro, adequação à legislação. Primeiro, ou seja, o cumprimento de normas legais que a gente pode dizer que são regionais, por exemplo, no caso do Brasil, as normas trabalhistas, do ponto de vista mundial, em relação à organização internacional do trabalho, trabalho decente. Que aqui no Brasil a gente traduz como trabalho decente, em Portugal nós chamamos de trabalho digno, que talvez ele possa fazer mais sentido ao que ele se refere. Ou seja, nós estamos pensando em liberdade de organização coletiva, não ao trabalho forçado, não ao trabalho infantil, não à indiscriminação do trabalho, ao ambiente de trabalho. Só que a gente também pode entender que isso não é condição suficiente, porque a gente entende que existem situações em que tudo isso é preservado e mesmo assim as pessoas adoecem no trabalho. Ou seja, de que forma eu construo o ambiente em que eu construo a saúde, não em que eu degrado a saúde. E a construção da saúde não é simplesmente a ausência de doença. Eu posso entender a construção da saúde como algo que vai no sentido positivo, no sentido de emancipação. E nem sempre isso é possível, não só no sentido físico, como no psíquico, inclusive. Está certo. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje, aqui no Visão Trabalhante e Debate, o engenheiro de produção pela Universidade de São Paulo, Cláudio Brunolo. Você pode participar aí da sua casa através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 958 93 50 75, e participar do tema tão importante hoje, que é sustentabilidade e trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fiquem conosco. Não saiam daí. Já de volta com o programa Visão Trabalhante e Debate, recebendo hoje em meus estúdios aqui, Cláudio Brunolo. Ele que é engenheiro de produção pela Universidade de São Paulo, tratando o tema sustentabilidade e trabalho. Participe do programa. O nosso e-mail é visãoemdebate.com.br. Cláudio, no bloco anterior nós estávamos discutindo a questão do trabalho sustentável, o seu alicerce, enfim. Eu queria que você emendasse nessa discussão. Então, quanto surgiu essa discussão do mundo do trabalho? Perfeito. Achei essa pergunta muito pertinente, aliás, bem alinhada com o que nós conversamos anteriormente. Eu acho que até é importante falar um pouquinho de trás para frente. Então, hoje se fala muito num termo sustentabilidade corporativa ou no termo sustentabilidade organizacional. Então, de que forma as empresas procuram inserir os princípios de sustentabilidade nas suas organizações? De novo, de alguma forma, precisa ter alguma diretriz, precisa ter alguma orientação para que isso aconteça. E fazendo pesquisas, o que a gente encontra é que há muitas diretrizes para isso, principalmente no mundo do trabalho. Então, a gente pode, ao procurar, nós vamos encontrar diretrizes que norteiam esse assunto. Quais são elas? Algumas. Por exemplo, a SA8000 é uma diretriz que norteia essa questão. Os indicadores do Instituto Etos são que norteiam essa questão. O Pacto Global também é um outro indicador. O GRI, que é uma forma das empresas prestarem o relatório de sustentabilidade anual para a sociedade. O índice de sustentabilidade da Bovespa e o índice Dow Jones de sustentabilidade. Todos eles são indicadores. E a ISO 26000, que apesar de não ser diretamente ligada com sustentabilidade corporativa, ela fala de responsabilidade social corporativa, que hoje em dia são as mesmas coisas, estão alinhadas. Ao olhar para essas diretrizes das quais as empresas utilizam para incorporar os preceitos de sustentabilidade, é muito citado documentos das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho. Então, se você pegar qual é a origem, quando isso começou a acontecer, então você vai lá na origem da discussão de desventos sustentáveis. Interessantíssimo perceber isso. A data marcante que nós temos é a década de 70, 1972, em que há o primeiro encontro mundial das Nações Unidas focado em desvento humano, em que o tema era ambiental. A questão era a discussão do buraco da camada de ozônio. O principal motivador disso era que não eram mais... Os impactos ambientais que estavam sendo gerados no mundo não eram mais locais nem regionais, mas eram níveis globais, níveis mundiais. Ou seja, a preocupação que se tinha na camada de ozônio era algo que era feito em qualquer ponto do mundo poderia provocar uma consequência para o mundo inteiro. Então, é a primeira vez que a humanidade se junta para fazer uma discussão ambiental em nível mundial. Só que quando você começa a ler o documento que está sendo falado sobre esse tema, o que você começa a perceber é que o que aparece na discussão são pessoas. Pessoas são preciosas, pessoas são importantes. O desenvolvimento físico, moral, intelectual e espiritual é colocado como um dos primeiros preceitos nos parágrafos desses documentos. Eu estou falando de 72. Quando a gente coloca 87 como uma data que é a definição de desventos sustentáveis, você consegue entender que se a ideia é garantir para o futuro, tanto para a geração presente quanto para a geração futura, o que nós temos na sociedade, não precisamos pensar simplesmente do ponto de vista ambiental, também no social, de que forma a empresa tem os trabalhos acontecendo dentro dela e de que forma ela devolve, entre aspas, os trabalhadores para a sociedade. Ou seja, como eu consigo levar ao longo do tempo uma construção, como eu tinha falado. E aí, se a gente vai percorrendo todos os documentos, claro que em certo momento, na década de 90, o que aparece é o trabalho decente como um conceito muito forte e incorporado ao desenvolvimento sustentável. Mas se a gente começa a resgatar, o tempo todo se fala sobre a questão de trabalho, não diretamente, mas se estão falando de pessoas, estamos falando de trabalho. Então, a relação é direta. Até no meio do caminho, isso é um ponto interessante de colocar, apareceu um conceito chamado trabalho verde, ou os trabalhos verdes. O que são eles? São tipos de trabalho que estão relacionados com ecologicamente corretos. Vamos dizer assim, então, fontes alternativas de energia. Se de alguma forma você exerce uma profissão que está ligada a energia eólica, por exemplo, ou energias renováveis, você executa um trabalho verde. Só que perceberam que não adiantava falar simplesmente verde, porque o trabalho podia ser verde e degradante. Aí apareceu a necessidade de ser decente. E isso foi evoluindo. Então, eu diria que sempre que se falou de desenvolvimento sustentável, a questão relacionada ao ser humano e, consequentemente, ao trabalho, sempre esteve presente. Agora, dando continuidade nessa sua explicação, nessa última, os mecanismos de saúde e segurança do trabalho devem integrar os processos de ecologização em suas políticas e programas de ação sobre a saúde do trabalhador. Eu lhe pergunto, há uma falsa publicidade das empresas quando essas expõem iniciativas em prol da sustentabilidade? Essa é uma questão importante, né? Porque quando a gente fala de sistemas de saúde e segurança, vamos dizer assim, o mundo da engenharia de segurança e medicina do trabalho, é sempre uma questão delicada, porque a detecção de algo que pode ser prejudicial é sempre a posteriori. Ou seja, já aconteceu. Quando você tem, por exemplo, uma visão epidemiológica de algum assunto que está acontecendo em uma empresa, isso é sempre assim, o foco, a causa, a razão ou o indutor do processo já está estabelecido há muito tempo. O que tem se mudado atualmente é a quão rápida e quão veloz esta causa se retorna em efeito. Acho que um dos grandes exemplos que nós temos de lentidão é, por exemplo, a questão do amianto. Não se sabia até então, e estou falando de coisas de passado, que o amianto era prejudicial e demorou muito para criar um nexo causal entre uma coisa e outra. Hoje, Lerdort, por exemplo, é algo que você tem a causa, a manifestação, muito mais rapidamente. Então, as coisas são muito mais rápidas. E, infelizmente, qual é o nexo causal entre uma coisa e outra é uma questão difícil, porque de que forma a gente tem, com toda a complexidade das relações humanas, não só na sociedade, mas também no ambiente de trabalho, como que a gente fecha uma causa? O que eu diria é, talvez a causa não seja ser possível determinada, mas a pergunta seria, o que induz a? O que está induzindo? Estou induzindo algo que é no sentido positivo ou estou induzindo algo que é no sentido negativo? Só que as questões estão ficando cada vez mais subjetivas. Ou seja, se a gente fala, por exemplo, de depressão, aí a discussão de depressão, qual que é a causa, qual que é o efeito, qual que é a raiz, entre outras coisas. Então, a questão começa a ficar cada vez mais subjetiva e difícil de ser tratada. Agora, nós temos um minuto para esse segundo bloco. Na sua opinião, o que os empregadores consideram sustentável? Aí existe toda uma questão de amadurecimento do processo. Eu acho que sustentabilidade é um tema recente. Se a gente for olhar para o mundo industrial, é um tema recente. Incorporado, de uma certa forma, aos poucos. Primeiramente, incorporado como as questões ambientais. Hoje, falar de ser sustentável do ponto de vista ambiental não é mais diferenciação. Um selo verde é quase que um pré-requisito. Tanto é que, se a gente parar um pouco para pensar, uma das preocupações que se tem é ser um bom lugar para se trabalhar. Hoje, se a gente parar um pouco para pensar, a discussão que se tem hoje é um reconhecimento de que, talvez numa questão de imagem, mas talvez numa questão de protagonista, de realmente querer fazer isso, a preocupação está desviada também para o trabalho. Agora, onde estão as empresas? Em diferentes graus de compreensão. Isso com certeza, Eduardo. Será que as empresas estão caminhando para alcançar essa sustentabilidade no trabalho? A minha próxima pergunta que eu faço ao nosso convidado de hoje, Cláudio Brunoro, que está sendo aqui, na verdade, tendo uma satina, despejando todas as perguntas para o Cláudio e explicando bem, inclusive, nas suas respostas. Sustentabilidade e trabalho é o tema do programa de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos em menos de um minuto. Fique conosco, não saia ainda aí. Já estamos de volta com o programa Visão, Trabalhista e Debate, recebendo hoje em nossos estúdios Cláudio Brunoro, engenheiro de produção pela USP. Cláudio, e aí? A gente fazia uma pergunta no segundo bloco. Será que as empresas entendem como sustentabilidade? Está ligado ao trabalho decente? Vamos voltar nessa pergunta, então, Eduardo. Ótima pergunta. A questão do trabalho decente, primeiro, como a gente fala, as empresas nós estamos falando em um sentido muito genérico. Então, vamos fazer um recorte às empresas que se propõem a entrar no paradigma de sustentabilidade. Ou seja, as empresas que se propõem divulgar-se ou engajar-se ou que são reconhecidas pelo mercado como empresas alinhadas com sustentabilidade. Então, essas empresas, que foi um foco da minha pesquisa, do meu doutorado, isso é importante trazer. Sim, elas reconhecem. Elas colocam, olha, quando a gente fala de o pré-requisito para a sustentabilidade é cumprimento regulatório e da legislação trabalhista, isso inclui trabalho decente? Isso inclui. Aí, o que acontece? Você tem que olhar que sustentabilidade não está simplesmente ligado à minha empresa, e sim à minha cadeia de fornecedores. Então, de que forma eu garanto que o que eu prego internamente vai ser garantido externamente? Então, o que se tem? Código de ética, código de conduta que é colocado, ou seja, dentro dos contratos de fornecedores, uma preocupação, que pelo menos os fornecedores assinam, em que eles estão alinhados com o trabalho decente. Claudio, é errado eu citar e dizer, então, que as metas de produção abusivas, na sua opinião, é uma forma de identificar que uma empresa segue suas rotinas de forma insustentável? Ou nem sempre? Essa é uma pergunta interessante, porque como nós vamos colocar o que é meta abusiva? Aí vem a questão da subjetividade. A sua pergunta é ótima, porque começa a entrar a parte de subjetividade e de qualitativo. Concordo com você. Vamos falar sobre isso. A questão da meta, meta é necessária, meta é importante, meta movimenta o ser humano e a questão é de que forma eu coloco a meta. Estou colocando uma meta individualizada ou estou colocando uma meta que é coletiva? Sendo que coletivo não é simplesmente a soma das partes individuais. De que forma eu manifesto a cooperação no meu ambiente de trabalho? De que forma eu manifesto a solidariedade no meu ambiente de trabalho? Se você coloca a meta como algo que é simplesmente individual, você pode provocar efeitos que podem ser prejudiciais. Por exemplo, um caso de uma meta de uma área, em que uma entrevistada falou assim pra gente, eu bati 120% da minha meta e eu fui a última. Aí o meu chefe virou pra mim e pediu pra eu explicar pra toda a turma como que eu tinha conseguido ter sido a pior. O pior de tudo isso, Eduardo, é que todo mundo que não era ela estava aliviado. Essa é a questão. Esse é o ponto importante. Porque afinal, no momento que você ranqueia, no momento que você faz uma curva forçada de desempenho, claramente você vai ter os primeiros e você vai ter os últimos. E aí, de que forma eu vou ajudar ao outro? De que forma eu vou ensinar ao outro o que eu sei fazer? De que forma eu vou me solidarizar? De que forma eu vou cooperar? Ou seja, a individualização do trabalho tem esse efeito, que é muito pior do que a meta em si. Tá legal? No que tange esse tema sustentabilidade no trabalho, o que é mais como as empresas errarem nessa questão? Eu acho que talvez eu diria que é o grau de maturidade. Acho que essa é uma pergunta bem interessante. Porque, por um lado, é uma mudança de consciência. É gradual. Então, o que acaba acontecendo? Num primeiro momento, como grau de maturidade inicial, um total desconhecimento do efeito. Um total desconhecimento do efeito. Num segundo momento, já um reconhecimento em que o que está acontecendo não está tão bem, não vai tão bem. Trato como externalidade, não sei muito bem como fazer, mas eu já reconheço que eu durmo com esse barulho, vamos dizer assim. Num terceiro momento, eu resolvo isso indiretamente, atacando o efeito. Eu acho que o melhor exemplo disso seria, por exemplo, o ambiente ruidoso, em que, ao invés de resolver o problema do ruído, eu vou lá e dou em equipamento de proteção individual. Não estou dizendo que ele não é importante. Ele é importante. Investimento. Ele é importante, mas no momento que você faz isso, você não está atacando a causa. Você está atacando o efeito. Sem dúvida. Então, esse é o ponto. Então, o terceiro grau de maturidade seria atacar o efeito. O quarto grau de maturidade seria procurar os indutores desse processo. Afinal, por que isso está acontecendo? No caso do ruído, talvez esse é o processo que, dependendo da tecnologia que você tem, você pudesse até eliminar. E quando você coloca o equipamento de proteção individual, que é necessário e importante, quando o ruído não está sendo resolvido, você está, de certa forma, tratando o efeito e não a causa. Esse é um ponto importante. Agora, quando você vai procurar as razões indutoras, aí você começa a se perguntar nessa questão, bom, eu tenho um ambiente estressante ou um ambiente anxiogênico que causa ansiedade. Eu posso resolver isso no efeito. Eu posso dar sala de descompressão, eu posso promover atividades lúdicas, eu posso dar benefícios extras para resolver isso. Mas, de novo, a situação continua existente. Então, a pergunta é de que forma eu reconheço, ou seja, eu chego no quarto nível de reconhecimento de patamar de maturidade, em que eu quero atacar o indutor. Eu quero indutar não talvez a única fonte, a única causa, mas indutores do processo que podem ser, eventualmente, metas. Que podem ser. Agora, nós temos um desafio. Nós temos apenas um minuto, vamos ver se o Claudio consegue nos trazer essa resposta que é importante de todas as outras que ele, claro, já colocou. Claudio, podemos sintetizar que o grande desafio é colocar no centro dos debates sobre a sustentabilidade e a questão social? Temos como sistema de produção aos trabalhadores e a inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo, não podem ficar de fora do meu ponto de vista. Em muitas empresas, é comum identificar práticas sustentáveis com iniciativas voltadas ao público externo como trabalho voluntário. E eu lhe pergunto, enquanto isso, o público interno é excluído desse processo, os trabalhadores percebem isso? Importantíssima essa questão. E um minuto? Vamos lá, vamos lá. O ponto é, um dos preceitos da sustentabilidade é a relação de ganha-ganha entre os atores, entre os envolvidos. Tem que ser bom para um, tem que ser bom para o outro. A relação de ganha-ganha é inerente ao processo de sustentabilidade. Então, por isso que eu falei inicialmente e anteriormente sobre externalidade. Externalidade é uma forma de você dizer eu não tenho nada a ver com isso. Então, mas no momento que você reconhece, de que maneira você faz uma relação de ganha-ganha? Quando você coloca o trabalho voluntário, você está falando assim, você está gerando mais trabalho. Não que ele não seja importante, mas até entender por que o trabalho voluntário cresceu. Porque ele tem sentido, ele tem significado. Eu faço aquilo porque eu me reconheço de alguma forma como ser humano. O desafio é de que forma eu trago o reconhecimento e o sentido do trabalho voluntário para o trabalho que eu exerço no mínimo oito horas por dia. Esse é o grande desafio da sustentabilidade. De que forma é? Eu gero ambientes que desafiam a minha inteligência, engajam e me mobilizam e me colocam para frente no sentido de construção, no sentido positivo. Em que o exemplo do trabalho voluntário já mostra que é possível, mas como fazer isso dentro da organização, nos trabalhos que acontecem o tempo todo? Bom, infelizmente, depois dessa aula, eu tenho que agradecer a presença do nosso convidado de hoje, Cláudio Brunor. Ele é engenheiro de produção formado pela USP, que trouxe um tema tão importante e que sempre tem que ser discutido, sustentabilidade e trabalho. Cláudio, obrigado pela sua presença. Deixo as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Muito obrigado, é um prazer. Eu estou à disposição do que for possível falar mais sobre isso e vamos em frente. Se ainda não chegamos onde queríamos, pelo menos temos uma estrela guia para saber onde queremos chegar. Muito obrigado. Engenheiro de produção e doutor. E doutor, você é pesquisador também? Exato, pesquisador também. Pode fazer a sua apresentação. Eu sou formado em engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP e também doutor nesta mesma casa. Atualmente faço pesquisa e consultoria na área de organização do trabalho, ergonomia da atividade e psicodinâmica do trabalho, tudo isso ligado a um trabalho sustentável. É o Visão Trabalha-se em Debate trazendo pessoas com alto nível de conhecimento trazer a você em casa uma aula realmente de sustentabilidade de trabalho. Agradeço a sua participação, o seu carinho pelas suas mensagens, pelos seus e-mails. Participe sempre que a sua presença que é importante através do nosso e-mail visoemdebate.com.br ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 958 93 50 75 Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, num próximo programa. Tchau! Tchau!